Que leva um homem e uma mulher para morar no céu E eu como testemunha disso, a igreja também Eu vou fazer uma confissão aqui diante a todos vocês em nome de Jesus Cristo, amém? E todos vocês vão testemunhar que hoje Ele aceitou esse Jesus comigo e você aceitou também Amém? Glória a Deus Ele vai repetir comigo algumas palavras Estou feliz, papai Aleluia Graças a Deus Tem mais alguém que aceitar Jesus, reconciliar com esse Deus? E tem pessoas às vezes que estão na igreja, mas estão longe de Jesus Está percebendo isso, Alexandre? É, está longe e precisa se reconciliar Hoje é uma oportunidade também Olha aqui, Tiago, repete assim Eu, Tiago, aceito o Senhor Jesus Como o único suficiente Salvador da minha vida Senhor, eu estou aqui Na Tua presença Escreve, Senhor, o meu nome Pelo livro da vida Me ajuda-se A caminhar A prosseguir Porque eu sei Que não é fácil Mas com o Senhor Jesus Do meu lado Tudo é possível, Senhor Alto creio E eu creio, Senhor Comecei Apaga o meu nome Do livro da vida Porque eu quero Morar nos céus Amém Aplausos 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 Graças a Deus Depois que eu vou começar com ele O que é ser Evangelho Em nome de Jesus Cristo Passa para o nosso irmão Ivan Vai dar os avisos E assim vamos ter Aplausos